Qual a hora exata de vender uma ação? Eu sei que tem gente que acha que é nunca, né? Que a ação só se compra, independentemente de seus fundamentos. Mas se até grandes investidores vendem ações quando necessário, quem somos nós para achar que a gente nunca deve vender? Bom, aqui no Clube do Valor a gente tem estratégias muito claras que nos mostram não só quais comprar, quando comprar, mas também quando vender uma ação, que eu acho que sim, é um tema bem importante você entender se você quiser ser um bom investidor, quiser preservar e multiplicar o seu patrimônio no longo prazo. Por isso aqui nesse vídeo a gente vai te mostrar os motivos errados de vender ações, que são os motivos que alguns seguem para tomar essa decisão de forma equivocada, do nosso ponto de vista, e também quais são os três momentos em que você precisa vender uma ação. Quem vai guiar tudo isso vai ser meu sócio, Felipe Almeida, CFP, analista CNPI, sócio aqui do Clube do Valor, beleza? Felipão, bola está contigo, você que está assistindo o vídeo, deixa o dedo do like. Vamos lá, e para a gente começar o raciocínio desse vídeo, a gente precisa entender qual é o jeito errado que normalmente as pessoas fazem. Aqui eu listo o primeiro deles. Já vi muita gente dizendo que vende ações por problemas de governança, ou seja, algum problema que ele identificou ali com o olhar sagaz dele sobre a gestão, sobre os sócios da companhia. E aí a gente pode citar alguns exemplos que já aconteceram aqui no Brasil, como o caso da própria Vale, que passou pelo grande desastre ali de Brumadinho. Muita gente pode ter considerado aquele como um caso para vender ações da Vale e nunca mais comprar. Ou no exemplo das americanas, que até hoje muita gente fala de fraude do balanço, que as ações caíram demais. Se a gente for falar da Petrobras, então, a gente vai precisar pegar dezenas de casos ao longo da história em que a governança corporativa tenha sido duvidosa. E aí uma primeira provocação que eu faço é quantos exemplos de problemas de governança existem em empresas hoje que a gente nem nunca ficou sabendo. Será que você fez o seu trabalho de casa de pegar todas as empresas da sua carteira, checar o histórico de todos os sócios, ver se alguém foi antiético em algum outro trabalho que possa trazer riscos atuais para a empresa? Ou se você leu todos os relatórios de governança corporativa de todas as suas ações para entender se tem alguma coisa que, segundo o seu julgo, está fora do que é certo ali? E mesmo que você lesse todos esses relatórios, como é que você saberia exatamente o que é um problema que é muito ruim de governança, o que é um problema que vai ser resolvido ali pela gestão da empresa e está tudo certo, vai passar. Então essa já é uma provocação que eu deixo para quem vende ou seleciona empresas baseadas na sua governança. Agora vamos ver o que é que acontece na realidade dos casos mesmo. O fato é que todo mundo só fica sabendo de um escândalo de governança corporativa quando ele acontece. E aí quando ele acontece, já era. É o caso do que aconteceu com a IRB, por exemplo, e a RBR3, que era uma das melhores ações da Bolsa em termos de performance de governança. Todo mundo falava bem da IRB, inclusive. Até vi o problema da fraude do balanço dela, que foi ali em 2020, e de lá para cá a empresa caiu 88% do seu valor. Outro caso é o das próprias americanas, que a gente já citou aqui, que caíram 99,53% do seu valor. E aí, sinceramente, quem vende ou compra a empresa só pela governança, vai vender depois que essas fraudes acontecem. Aí vai vendendo prejuízo, naturalmente, vai tomar um tufo. E na verdade está só com um discurso bonito que ele acha que acontece na realidade, mas na verdade não acontece. Então esse de boa governança é o primeiro fator que, para mim, não faz sentido nenhum vender empresas por causa disso aqui. Não porque o tema não seja importante, mas unicamente porque as pessoas não conseguem avaliar isso na prata. A segunda frase que eu escuto muito na hora das pessoas venderem ações é Quando ela perder os fundamentos. Ou quando ela deixar de ser uma boa empresa. Eu vi um caso real no YouTube, inclusive semana passada. Um cara estava falando sobre a IRANI, de código HANI3. Mais especificamente, ele estava olhando para a dívida da IRANI, mostrando que a dívida líquida sobre EBITDA da companhia de 2021 para frente estava aumentando, saindo da casa de 0,7 para 1,61. Como a IRANI tem uma política de dividendos que é atrelada à sua dívida, esse YouTuber estava pensando, poxa, a gente precisa ficar de olho nessa dívida aqui. Porque se aumentar demais, ela provavelmente vai pagar menos dividendos e pode ser que ela perca os fundamentos. E aí eu fiquei ouvindo aquela narrativa e comecei a imaginar. Vamos pensar que realmente a dívida da IRANI continua subindo. E aí daqui a pouco está em duas vezes dívida líquida sobre EBITDA. Sinceramente, você vai olhar para aquilo ali e vai dizer, será que isso aqui é permanente? Ou será que daqui a pouco é passageiro e a dívida dela vai baixar nos próximos 6, 12 meses? Mais do que isso, será que o critério dívida é um critério para você analisar todas as ações ou você está olhando só para a dívida da IRANI e para as outras você olha para outras coisas? No final das contas, mais de 90% dos investidores que dizem, ah, eu vou vender quando a empresa deixar de ser uma boa empresa. O que ele está dizendo é, eu vou vender quando eu não acreditar mais naquela empresa, muito provavelmente quando as narrativas delas estiverem ruins, estiver todo mundo falando mal dela, eu não vou acreditar mais e vou vender. Só que aqui que está o erro. Boa parte das vezes, as empresas mais baratas da bolsa são as mais mal faladas. E aí esse cara que tem uma narrativa subjetiva e não estratégia muito clara, ele acaba vendendo ações quando elas estão na baixa e comprando elas quando elas estão na alta. Como é que você pode resolver isso e saber exatamente a hora de vender uma empresa? Bom, você precisa de uma estratégia clara de investimentos e ainda vou te mostrar isso nesse vídeo. Mas não sem antes te mostrar os três casos em que você deve sim imediatamente vender uma empresa. O primeiro deles é quando você perceber que errou. Porque afinal de contas, todo mundo na bolsa erra. Não tem conta. Isso aconteceu comigo lá em 2020. Eu já investia alguns anos, só que naquela época eu investia de forma qualitativa, muito mais baseada em narrativas e o que é que eu achava das empresas. E aí eu encontrei uma empresa de tecnologia específica da bolsa, que tinha acabado de fazer IPO, estava como tendência do mercado. E a ideia era usar o dinheiro dela do IPO para comprar várias outras concorrentes do setor de tecnologia e se tornar umas gigantes do Brasil e do mundo até. Eu estudei a fundo o que diziam os gestores. A estratégia inorgânica de crescimento que aquela empresa tinha, ou seja, de comprar outros players. E eles realmente começaram a colocar isso em prática. Era a empresa LocalWeb que eu estou falando aqui. E aí tem notícias dela já gastando ali quase 400 milhões desde o IPO comprando as empresas. Se você digitar no Google LocalWeb compra, você vai ver várias empresas diferentes que a LocalWeb comprou naquela época. Inclusive com uma performance nas ações que foi surpreendente. Ela subiu 588% um ano depois do seu IPO. E foi justamente por causa daquela alta que muitos investidores se atraíram. Narrativa muito bonita, parecia que tudo estava dando certo somente com altas da empresa. Até que aquele projeto nunca vingou muito bem. As empresas que foram compradas não deram a sinergia que eles achavam que ia dar. E o que aconteceu é que dali pra frente a empresa despencou 88% na sua cotação. E eu estava no começo daquela queda ali. Só que chegou um momento que eu precisei colocar a mão na minha inconsciência. Ainda mais como profissional do mercado que eu já era. O restante da minha carteira estava extremamente estruturada, mas esse aqui era um case que eu acreditava. Só que o fato é que eu não sabia exatamente por que eu estava comprando aquela empresa. A verdade é que eu comprei porque o IPO foi badalado, porque eu fui ouvir algumas narrativas sobre ela e gostei. Visto esse contexto e me analisando friamente, mesmo que o resultado tivesse sido positivo pra aquela empresa, ainda assim eu teria cometido um erro. Estou contando essa história pra que vocês coloquem a mão na consciência de vocês. Será que tem alguma empresa que eu comprei sem saber exatamente o porquê? Por que eu vi algum youtuber ou por que eu vi o Luiz Barsi falando, algum investor famoso? Porque mesmo que você esteja ganhando dinheiro com essas ações, você ainda está cometendo um erro. Então esse é o primeiro motivo que se deve vender uma empresa. Quando você percebe que errou. O segundo é quando essa empresa passa do seu limite de concentração da carteira. Aqui no Clube do Valor, por exemplo, a gente tem a chamada regra dos 3%. Onde a gente sugere que a carteira dos nossos clientes nunca ultrapassem 3% de concentração em um único ativo apenas. Isso serve pra ações, pra renda fixa, pra fundos imobiliários, pra ativos internacionais. Então desde já, eu te sugiro que você tenha uma regra como essa pra você. A nossa é de 3%, mas a sua pode ser de 5%. Eu só não te sugiro que você passe de 10% de concentração que já exageria demais. Mas esse tipo de parâmetro te ajuda a saber quando você está nos trilhos ou não. Além dessa regra dos 3%, a gente está sempre de olho na concentração de cada classe de ativos em uma carteira. E isso não sou eu que estou dizendo. É um cara chamado Roger E. Bodson, que é professor da Yale University desde 1984. A maioria de nós não era nem nascido. Eu não era, inclusive. Inclusive que é autor de vários livros muito famosos que estão no mercado antes de 1990, como The Equity Risk Premium. E basicamente o que o Roger descobriu é que 91,5% do resultado de um investidor é dado pela forma que ele faz a sua alocação de ativos. Ou seja, a proporção em cada classe de ativos que ele coloca na carteira. Ah, Felipe, como é que eu faço isso de forma prática? Você precisa definir uma alocação-alvo. É por isso que eu mostro tantas vezes esse tipo de print aqui na tela pra vocês aqui no canal. Com proporções muito definidas em cada uma das classes de ativos. É pra que vocês olhem pra isso aqui e apliquem na prática, na vida de vocês. Não é só pra achar bonito aqui o gráfico aparecendo na forma de pizza, não. A ideia é que, por exemplo, se você quer 25% da tua carteira em ações do Brasil, ora, toda vez quando você for fazer o teu aporte mensal lá, você vai olhar será que tem 20% em ações do Brasil ou tem 20% porque as ações caíram? E mais, qual é a classe de ativos que tá mais distante da tua alocação-alvo pra você ir arrumando aquilo ali com seus aportes? É isso que faz diferença, segundo o Roger Botto. Além dos seus aportes, a cada 3 meses o correto é você fazer um rebalanceamento geral da tua carteira. Vê quais foram as classes de ativos que se passaram demais da alocação pra você rearranjar aquilo tudo. E é nessa hora que muita gente pensa Ah, Felipe, mas não se faz rebalanceamento vendendo ações. Você tem que comprar outros ativos. Ou seja, somente com novos aportes é que você volta pra tua alocação-alvo. E esse seria um cenário ideal, maravilhoso, se você conseguisse sempre fazer isso. Só que pensa comigo. Imagina que você é um investidor que tem 100 mil reais investidos. E aí você faz um aporte mensal de 5 mil reais por mês. Poxa, tu tem um poder ali de rebalancear a tua carteira em 5% todos os meses. Então, se o mercado de ações caiu, poxa, tu vai lá e compra o mercado de ações. Aumenta 5% da tua alocação. No outro mês, se teve uma renda fixa que precisa de alocação, tu vai lá e coloca 5 mil reais. Então, é muito fácil pra você rebalancear a tua carteira. Agora, imagina esse mesmo investidor quando ele tiver com um patrimônio mais ou menos de 2 milhões de reais. Mas ele continua com a mesma capacidade de aporte de 5 mil por mês. Ele levaria 4 meses somente pra rebalancear 1% pequenininho da carteira dele. Sendo que o mercado vai continuar se movendo nesse tempo. Ou seja, ele vai levar décadas. Ou talvez nunca consiga chegar no rebalanceamento ideal. E aí ele não vai respeitar o senhor Roger Watson que falou que a melhor coisa que você faz é a alocação dos ativos. Eu te mostrei um caso exatamente parecido com esse nessa análise de carteira que eu fiz aqui. Te mostrando um cara que recebe mais de 300 mil reais em dividendos. Só que tem mais de 60% da carteira dele em uma única ação. Ah, Felipe, mas eu acho que tem certas ações que não se vendem. E tá tudo certo. Cada um pode fazer o que se faz com a sua carteira de investimentos. Mas a pergunta que fica é por que não diversificar? Por que não encontrar um momento certo como esse de vender ações e vender de fato? Porque afinal de contas foi esse tipo de regra que a gente segue aqui no Clube do Valor tanto pras nossas carteiras pessoais como pra mais de 2 bilhões de reais que a gente ajuda a dar consultoria e gestão aqui dos nossos clientes que nos permitiram lá no final de 2019 vender muito. Mais de 5 milhões de ações e fundos imobiliários. Quando a Bolsa do Brasil praticamente só subia e muita gente só queria comprar ações. Só que o que aconteceu logo em seguida foi a queda de mais de 46% da Bolsa por causa da crise do Covid foi justamente ali no auge da crise onde a gente vendeu muita renda fixa pra comprar muitas ações. Ou seja, sendo sempre contra o movimento do mercado. E é esse tipo de movimento que nos permitiu ter uma rentabilidade 3 vezes acima do Ibovespa nos últimos 20 anos nos nossos modelos de alocação de carteira. Então, sim, vender ativos faz muito sentido. Você só precisa saber como e que horas fazer isso. Inclusive, se você quer uma ajuda individual pra olhar pra tua carteira específica e te ajudar como fazer isso da melhor forma. Ou mais, se você quer uma segunda opinião profissional sobre a tua carteira de investimentos atual. Eu preciso te convidar pra participar de uma consultoria gratuita com um dos nossos especialistas de investimentos aqui do Clube do Valor. A gente tá designando uma hora de cada um desses especialistas pra fazer uma reunião unicamente individual contigo. Se você quiser participar, é só preencher um breve formulário que eu vou deixar aqui em cima ou no primeiro link da descrição do vídeo. Então, você deve vender uma ação quando ela passa da concentração regra da tua carteira. E o terceiro momento em que você deve vender uma empresa é quando ela realmente sair da tua estratégia. Agora, você precisa de uma estratégia de verdade pra saber que a ação saiu da tua estratégia. Não me vem com essa de, ah, quando a empresa deixar de ser uma boa empresa ou quando a governança ficar diferente. Já expliquei que isso provavelmente é narrativa de estratégias qualitativas demais que acabam te levando pro achismo e não pra técnica correta de investimento. Vou te dar um exemplo. Na estratégia máquina de dividendos, que é uma estratégia sistemática que a gente usa pra trazer maior fluxo de dividendos em ações aqui no Clube do Valor, a gente tem três critérios que são extremamente claros. O primeiro é a volatilidade das empresas. A gente corta as empresas mais voláteis da boa. O segundo é a constância de pagamento de dividendos por pelo menos cinco anos seguidos. E o terceiro é a média de dividend yield pago nos últimos três anos por cada uma dessas empresas. Colocando nas melhores posições as empresas que têm melhor classificação em termos de dividend yield médio e todos os outros critérios. Aí a estratégia busca comprar as dez primeiras melhores colocadas. A cada doze meses você faz um rebalanceamento. Vende as empresas que não estão mais entre as dez e compra as que entraram. Simples assim. Você sabe quando comprar, quando vender e quais empresas fazer isso. Inclusive, se você quiser conhecer mais detalhadamente esse método que entregou um resultado de mais de 22% ao ano nos últimos 20 anos, eu te convido a baixar um e-book gratuito que eu escrevi te explicando detalhe por detalhe da máquina de dividendos e te revelando sete ações que estão atualmente nesse momento que você assiste esse vídeo. Seja qualquer mês que for, sete empresas que estão dentro da estratégia nessa hora. Você pode baixar esse e-book clicando aqui em cima ou no segundo link da descrição do vídeo. Então sim, existem formas erradas e formas certas de encontrar o momento para vender uma empresa. Agora, se você quiser descobrir qual é o dia exato do mês que você precisa fazer o seu aporte mensal para ganhar mais dinheiro na bolsa, você precisa assistir esse outro vídeo aqui que eu te contei isso em detalhes. Estou te esperando por lá.